Uau! Tantos produtos? Então eu quero pipoca. Ah, claro, querida. Isso é fácil de fazer. Eu vou cozinhar milho e vai ser pipoca maravilhosa. O quê? Pra que é cozinhar? Já tenho os grãos. Vamos colocar no prato e depois esquentar. Por exemplo, com um secador. Ah, que isso? Cuidado com o vovô. Ah, achou o brinquedo. Quase quebrou meus óculos. Dá pra mim. Acho que tampou aqui na orelha. Desculpe, vovô. Bom, o que eu vou te inventar, hein? Ah, já sei. Vou fazer o iPhone de pipoca. Então vou colocar aqui e depois vou adicionar Nutella. O bebê vai ficar feliz. Esses grãos eu que colhi. Então eu vou fazê-lo. Pipoca da Schaefer vai ser melhor de todos. Porque vai ser com sabor de Skittles. E vai ser marshmallow com doce e acidez. Então vamos colocar tudo na folha e vamos fritar. Aprendem como precisam, meninos. Um bom macho que acabou. Então vamos ver. Oh, sim, que lindo. Salivando aqui. E aroma. É isso que eu preciso. Vou colocar a balde com pipoca e podemos oferecer. Lá, lá, lá. Oh, Milho, você já fritou? Então vou tirar. Maravilha. Vou colocar no prato. E depois eu vou passar manteiguinha. Oh, que apetitoso. Nossa, até eu quero provar. Ah, porque aqui tem um cheiro de queimado. Não tô entendendo. Oh, não. Catástrofe. Netinho, que isso? Tira seu gadget. Que isso, vovô? Tô jogando. O nome é Waffle. Queimou. Verdade. E o que eu faço agora? Droga. Que horrível. Bom apetite, menina. Legal. E o que eu faço com carvão? Dá pra comer? Hum, claro que não. Não vou me rescar. Ah, esse é milho. E cadê a pipoca? Tudo bem, vou prová-lo. Não. Isso não é isso que eu precisei. Uau. E esse balde parece legal. Nossa, tem até pegadores. Isso é marshmallow? Legal. Nossa, tão gostoso. Obrigada, chefe. Você ganhou. Adorei. Oh, que fofo. Tô feliz. Uh. Não toque isso pra menininha. E agora preparem pra mim cake pops. O quê? Mas tudo bem, vou tentar. Nossa. Bonsai. Oh. Pegue. Oh, oh, oh. O que que é a coisa? Ufa. Acho que acabou. Biscoito já fiz de farelo. Agora eu vou colocar minha Nutella e mais. Ah, sim. Agora vamos misturar. Tá ficando um bolas legal. Olha, sou eu, o cara. Então, aqui. Cuidado. Acho que tá pronto. Um cheiro apetitoso. Vamos colocar um xarope de morango por cima e meu cake pops vai ser mais docinhos. E também posso decorar com um granulado diferente. Ups, é pra fora um pouco. Mas tudo bem. Assim é mais fácil. Tadam. Uau, que parabéns. Mas tudo bem. Eu também vou fazê-lo. Vamos colocar farinha, um leitinho fresquinho e vou quebrar dois ovos. Agora tudo vou misturar e vou conseguir uma massinha. Vamos ver. Exatamente. A vovó tá feliz. Então, vamos colocar em formas e vamos colocar no forno. Assim. Bom, tô indo. Pra esse acaso, o chefe sempre tem chocolate. Então, vamos enfarelar e fazer isso no liquidificador. Vou ligar bem alto a velocidade. Maravilha. Agora, vamos colocar tudo numa tigelinha. E depois vou adicionar leite condensado. Vou fazer umas bolinhas. Mas não posso deixar para ninguém além de mim. Então, eu preciso de uma forma ideal redonda. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui na forma. Vamos tirar luvas e podemos começar com decoração. Ai, que empolgante. Vou começar com chocolate amarelo. Vou derreter aqui na banha-maria. Sim. Sim, a consistência é essa que eu preciso. Agora, podemos pintar cake pops. Minhas bolas estão todas prontas já. Que aroma! Vou desenhar com chantilly. E por cima, vou colocar marshmallow. Mas antes de tudo, vou recortar pra ficar acima as folhas para a flor. Assim. Olha só. E por cima, vou colocar um moranguinho. Que lindo! Sim, é isso que eu preciso para a menininha. Ei, vai tirar da minha cabeça, vovó. Verdinho, essa espada vai funcionar. Nossa, que coisa. Mas tudo bem. Importante que a flor tá pronta. Então, vamos colher. Eu também fiz uma decoração original para deixar feliz o bebê. E aí? Nossa, legal. Bom, estamos prontos. Interessante. Com o que eu vou começar? Isso parece cake pops que eu desenhei. Deixa eu provar. Hum! Gostei! Obrigada, irmãozinho. Nossa, que flores fofos. Vovó tentou. E cheiro de doce. Sabor? Também é muito gostoso. Obrigada. E essas folhas são demais. E cadê cake pops? Muito estranho. Uau! Meus favoritos. Legal. Isso é Pikachu. Adoro. Parabéns, chefe. Vamos provar? Pelo sabor, também é nada mal. Bom. A escolha tá difícil. O chefe é o vovó. E vocês, o que que acham? Ela tá perguntando. O Pikachu é bem melhor. Querida netinha, eu tentei tanto. A Vitória vai para o vovô querida. Oh, obrigada, minha fofa. Interessante. O que que vamos desenhar? Dessa vez. Dessa vez, eu quero o rol. Oh, não tô enxergando. Ah, entendi. Vou fazer massinha. Ei, cadê a farinha? Nossa. Inesperado. Mas não tô enxergando nada. Ah, ah, ah. Psh! Nossa. Que coisa. Mas tudo bem. Já coloquei farinha. Agora eu vou colocar leite. Vou adicionar ovos. E vou misturar tudo. Maravilha. Agora vou colocar dentro da frigideira. E vou fritar. Mas preciso na hora virar. Acima dessas panquecas, para arroz eu consegui. Que aroma. Agora vou colocar folha de alface, tomate. Vou cortar pepino. E agora vou colocar... Ei, que coisa. Obedece a vovô. Nossa, que coisa. Oh, já sei. Eu tenho pimentão. Então vou cortar em rodelas. E vou fixar. Bonito e prático. Que coisa. Carne? Nossa. Que nojento. Legumes? Nem vou tocar. O que que eu vou inventar? Oh, já sei. No meu bolso tem ruba-buba. Eu vou tirar uma massinha. E... Olha só. O que eu vou conseguir. E aí? Tá vendo? Não preciso mais. Rolador. Mais Twix. E marshmallow vou precisar. Vou colocar aqui as balinhas. Vai ser lindo. Podemos virar. Oh, quase esqueci. Creme de leite. Quanto mais é melhor. Bom, o filé já tá cortado. Em forma ideal. Então posso colocar... Na frigideira. Vopsê. Pensaram que eu somente vou fritar? Claro que não. Mais fácil eu vou preparar. Filé se eu vou queimar. E também pedacinho de frango. Vai ser um pouquinho defumado. Que horror. Estamos pegando fogo. Não fique com medo. O chefe tá tudo sobre controle. Bom, carne tá pronta. Então vamos colocar aqui nas panquecas. Todos os ingredientes estão prontos. Vou colocar molho. E podemos apresentar. Perfeito. Uou, tão rápido. Queridinha, prove. Bom, acho que eu vou predilhar. Acho que a vovó só vai ser primeira. Cheiro gostoso. Oh, que coisa. Só tem legumes? Não, muito obrigada. Vamos ver o que a chefe preparou pra mim. Hum, isso já é bem gostoso. Mas isso melhor. Vamos nada mal. Ups. Acho que caiu tudo, mas tudo bem. Uau. Nossa, como eu não vi. De enlouquecer. Que lindo. Aqui tem chocolates. Legal. Hum. Isso é surreal, gostoso. Claro que... Minha irmãzinha ganhou. Yumi. O quê? Eu? Eu ganhei. Uhul. Um segundo. Bebezinha Tina tá terminando de desenhar o que quer. Uau. Ela quer um bolo Lego. Hum, tô vendo que com Andy tá tudo certo. Ela já preparou o Lego para bolo. Parece impressionante. E o chefe decidiu utilizar as formas de Lego. Que isso? Para. Sua curiosa. Hum, chocolates. Uau. Pimenta vermelha? Pra que você comeu? Pra derreter chocolate. O que não dá pra entender. Na escola culinária, me ensinaram. Come e vai ser legal. Depois vou colocar tudo isso em forma de Lego e depois vou adicionar mentos. Mas não no bolo. Para a minha boca. Vou mostrar pro quê. Uau. O chefe. Nossa. Você vai congelar com seu ar. Exatamente. Olha só. Isso é impressionante. O que que a Rés tá fazendo? Bom, vocês também? Acho que a vovô... Nossa. Tá perdida com esses brinquedos. Bom, eu já fiz isso. Vou colocar a guarda-sola aqui. Nossa. Que que é isso que tá acontecendo na cozinha? Vovô, não fique preocupada. Porque aqui a sua neta tem algo em comum. Acho que o Lego deu mais impressionante. Nossa, dessa toda a construção. Fiquei com dor de cabeça. Eu vou fazer meu bolo com calma. Eu vou recortar assim. É tipo... Popt. Sei lá. Acho que vocês entenderam. Olha que lindo que ficou. E o que que a chefe tá fazendo? Não tô fazendo. Eu tô criando. Eu já fiz aqui a cabeça do Lego e já coloquei chocolate. Então, de novo esses narizes. Vovô, não respira no meu bolo. Olha só o que eu fiz com o Lego. Legal, não é? Bom, e aí, Tina? Vamos continuar a degustação? Nossa, que que é isso? Feito de Lego? Que legal. Ups, caiu. Mas tudo bem. O tempo de experimentar. Au! Nossa, nada disso, bolo. Por sua causa, irmãzinha. Quase quebrei meus dentes. Isso é bolo. Tão bonito e tão apetitoso. E bem gostoso. Interessante. E esse Lego é comestível? Não vou provar, não vou descobrir. Ei, Tina. Tome cuidado. Porque aqui pode ter as coisas de plástico. Quero me enganar. Espero que esse bolo com certeza vai ser verdadeiro. Hum, que gostoso. Parabéns. Parabéns para a vovó com primeira vitória. A bebezinha aqui é bolo de Kinder Surpresa. O que é que eu tô vendo? É um ovo? O chefe já tá fazendo uma forma grande. Vai ser algo impressionante. E eu tenho um pacote com Kinder Surpresa. Então deixa eu pensar. Eu vou provar um ovo. A vovó pode pegar um ovinho como exemplo? Obrigada, Sandy. Ajuda o vovó. Pra que você precisa um ovo? Você nunca provou um Kinder Surpresa? Claro que não. Na minha infância nunca teve isso. Eram ovos cruz. Omelhete. Mas Kinder Surpresa é algo moderno. Mas tudo bem. Eu já imaginei como eu vou pegar de Kinder. Vovó, você pegou todos meus Kinder Surprises. E eu guardei pra bolo. Sente, desculpa. Ai que pega dinheiro e compra mais Kinder Surprises. Mas não fique triste. Ufa, menos uma dor de cabeça. Bom, vamos voltar pra bolo. Vou derreter aqui com ovos e vou colocar no nosso bolo. Olha só como ficou bonito. Chiquérrimo. E vou decorar tudo com Kinder. Acho que ficou maravilha. Que barulho é esse? Sai, eu disse pra você. Nossa, que grudente. Talvez você cola assim. Não, talvez assim. Ups, eu estraguei meu bolo. O que é que eu faço? Olha só, nem decorado, mas tá todo ruim. Sente, não se preocupe. A vovó vai ajudar. Nem vai tentar, porque minha ideia é super genial para ser contraída. Eu vou fazer um bolo dentro do ovo de chocolate. E vai ser Kinder Surprise. Não vamos esquecer aqui de cobertura de leite. Olha só, então vou colocar o ponto que eu sou chefe maravilhoso e de alto. Quero assistir e muito. E aí, vocês estão prontos? Vamos, degustação? O psacho que Sandy não conseguiu fazer nada. Minha vovó ajudou. O que pude. Nossa, Kinder derrubou duas ruínas. Nem vou tentar. Vamos voltar para a coisa boa. Uau, tantos cremes. Realmente gostoso. Agora eu quero provar esse bolo. Uau, tão pesado. Mais um pouco. Corriu. Mas tudo bem. Eu consigo provar assim mesmo. Uau, nossa, que incrível. Oh, sim. Melhor bolo na minha vida. Hum, dá um like. Chefe, parabéns. Você ganhou. O que você quer dessa vez, bebezinha? Uau, bolo banana? Isso eu já sei. Na minha época, bananas era uma delícia. Então a gente comia somente nas festas. Sandy, o que você tá fazendo? Tá comigo? Não, Bobo. Não é. Não tô entendendo isso, esses jogos. Bom, bolo de banana é simples demais. Eu vou precisar de algumas bananas, que depois eu vou colocar em rodelas. E depois eu vou colocar em forma com calma. E por cima eu vou colocar as tiras de massinha. Aí vai ser um bolo de banana de verdade. Olha que lindo. Chefe, olha só. Ué, tiram isso de mim. Que coisa, hein? Eu tô fazendo uma obra de arte culinária. Então vou precisar de chocolate branco. Antes eu vou derreter aqui na banho-maria. E depois vou colocar no meu instrumento profissional. E agora a coisa mais interessante. Vamos colocar a banana no bolo. Se preparem, vai ser quente demais. Sim, tá ficando isso que eu preciso. Cor ideal e cheiro ideal. Nossa, que coisa, hein? Tão preparando. Ó, eu tenho ideia. Sempre vem óleo pra cá. Então vou esfarelar. Prontinho. Vou colocar aqui. Vou colocar caramelo por cima e vou misturar bem. Ficou um doce bem gostoso que eu vou colocar na casca da banana. Voilá. Então, vovô, chefe, podem se entregar que eu vou ganhar. Uau, Sandy, parabéns. Você vai ser muito original, realmente. Mas acho que você não precisa ficar tão triste. Parece legal. Mas Scott vai ficar pra fora. Isso é comestível? Isso é comestível? O que é isso? Bom, Sandy, parabéns. Melhor bolo de ruins. Mas vamos voltar pra minha obra de arte. Então, vamos colocar... Esse creme de amarelo por cima e vai ser realmente bonito. Uau, o que vocês vão dizer? Banana de verdade. Meninas, não se brigam. Duas bananas é de verdade. E aqui, meu bolo tá pronto. Oh, não, o vovô tá caindo. Pegam. Bom, pelo menos o bolo. Uau, o bolo tá gostoso. Vou pegar. Como recompensa. Vamos começar a degustação? Cadê o terceiro bolo, não tem? Tudo bem. Eu vou começar com essa banana grande. Parece muito bonito. Espero que é muito bananas. Hum, nada mal. Agora este bolo. Vou pegar garfo e faca. E vou prová-lo. Parece como vovô. E sabor? Hum, e pelo sabor igual da vovô. Bom, quem vai ser vencedor? Eu acho que bolo da banana. Ganhou. É muito gostoso. Uhul. Parabéns, Sandy, você ganhou. Ou a vovô. Vovô, você também ganhou. Ou seja, todo mundo ganhou. Interessante. O que é que vai ser agora? Primeira rodada, vocês precisam preparar bolo pra mim. Bolo? Fácil demais. Vamos começar com massinha para biscoito. Vamos precisar farinha, ovos, açúcar, leitinho e suco de limão. Sim, acho que é simples assim. Vamos repetir da vovô. Ai, nossa, arde. Vovô, olha só. Que isso? Ai, desculpa, Emma. Nem vi. Vamos voltar para biscoito. Já tá tudo pronto. Só falta colocar em forma. Preciso fazer com muito cuidado. Assim. Claro que não. Assim sem farinha, nem quero me tocar. Melhor eu vou fazer com quente. Outras coisas. Vou precisar da ruba-buba. Bom, não vou conseguir. Então vou precisar... Isso aqui. Hum, para asfalto. Ótimo. É exatamente o que eu preciso. Agradeço. Ótimo trabalho. Agora, ursinhos de marmelada, venha aqui para derreter. Importante não esquecer de mexer. Agora, vamos pegar a frigideira com paninhos e colocar essa marmelada na crepe de... Exatamente aqui, segundo camada do chiclete. Pode abaixar. Abaixa. Mais um pouco de geleia. E vamos repetir mais vezes. Então vou conseguir bolo de camadas. Bolo de camadas. Bolo de camadas. Pronto. Oh, acho que a vovó preparou alguma coisa. Claro que preparei. Tá pronto o meu biscoito para bolo. Então tá na hora. Dividir em dois pedaços. Hum, vai ser esse creminho. Agora, eu preciso colocar aqui e depois cobrir com segunda parte. Olha que bonito. Zá, o que você tá olhando? O que não é bonito, é tédio. Olha para meu bolo. Eu vou colocar algo granulado para fazer mais brilhante. Sim, sim. E agora, vai ser algo bem interessante. Aqui, com essa ferramenta e meu talento, eu vou colocar tudo isso no perímetro de todo o bolo. Oh, sim. Isso eu entendo. Lindo demais. E agora, vou fazer um furo no centro do bolo. Para colocar dentro mais Kittles. Todo mundo adora. Então, não vai ser... Uau. Bolos docinhos e vermelhos? Suficiente, mas eu tenho mais. Olham todos e ficam com inveja. Como é que precisa ser o bolo? Muito curioso. Mas doces não é legal. Morango é outra coisa. Eu preciso retirar isso com canudo. E depois, vou recortar moranguinho e colar no bolo. Lindo, não é? Lindo. É meu arco-íris. E eu vou decorar meu bolo. Interessante. E eu vou colocar folhas de hortelar e um pedaço de limão. Sim, isso que preciso. Mas eu tenho melhor. Claro que não. Quem disse? Nossa, que debate é esse? Bom, eu vou... Copiar meu bolo, mas eu tenho chiclete. Ei, para de brigar. Kate vai decidir tudo. Uau, como é bonito. Nem sei de onde começar. Acho que... Hum... O bolo da vovô vai ser primeiro. Hum... Tão gostoso e... Acedo! O que é isso? Limão? Vovô, para que você colocou tanto limão? Impossível de comer. Agora eu vou comer essa lindeza do chefe. Uau! Tem mais Kittles dentro. Que legal! Pelo sabor é surreal. Yumi! Uau! E que que é isso? Bolo rosa? Parece que é feito para Barbie. Irma, você criou bolo de chiclete? Nunca vi nada igual. Uau! E tudo estica tão legal. Mal posso imaginar que vai ser tão gostoso. E sabe que esse bolo é melhor? Que dá para fazer umas bolhas legais. E esse vou fazer agora. Isso não é simplesmente gostoso, mas é divertido. Emma, você que ganhou nessa rodada. Sim, não à toa que eu tentei tanto. O que que nós vamos preparar agora? Dessa vez eu quero que vocês preparem o leite. O leite sem problemas. Antes de tudo, vamos dividir claras e gemas. Eu consigo fazer isso assim com faca. Pronto! Chefe, acha que é difícil e só ele que consegue. Claro que não. Olha só. Ups! É realmente difícil. O que que eu faço agora? Eram últimos ovos. Exatamente. Seringa vai me ajudar. Acima eu consigo chupar gemas e claras separadas. E depois colocar na frigideira quente. E que meu leite seja incrível. Vou fazer não uma só. Vou fazer todos pequenininhos. Parece para bonecos. Eu preciso de um trabalho. Preciso colorir um pouco claras. Prontinho! Agora, com seringa, eu vou conseguir fazer de arco-íris. E gemas vai ser sol. Pra que tantas complicações? Eu consigo fazer um leite maravilhoso? Igual focinho do gatinho. E as gemas parecem olhos. Olha só! Quão é legal ficou. Vovó! Por sua causa esticou esse sol. Mas eu tenho um gatinho fofo. Isso não é justo! Bom, acho que eu vou começar com esses ovinhos da Emma. Bem gostoso! Bem gostoso! Como assim? Acabou? Muito pouco! Ainda bem que tem outros. Que que é isso? Tão nojento! Não vou provar isso. Muito ruim! Uau! Que gatinho fofo! Parece diferente. Eu vou provar. Oh, sim! Muito gostoso! Vovó, parabéns com Vitória. Oh, querida! Obrigada! Tô muito feliz. Então, então. É muito interessante. Eu quero churros. Sabem o que é isso? Cloro. Antes de tudo, vamos misturar farinha e água. Vamos misturar com esse mixer profissional. E já que eu preparo tudo com corantes, dessa vez vou fazer a mesma pela tradição. Então, massinha rosa e azul tá pronta. Então, com saco de confeiteiro, vou colocar bem no olho quente. Bom, então vou repetir do profissional. E agora vou colocar massinha. Vamos lá. Ups, algo deu errado. Nossa, que nojento. Preciso inventar alguma coisa. Tenho ideia. Churros eu consigo fazer com marshmallow. Eles são gostosos e depois o olho vai ser melhor ainda. Não sei o que é churros, mas eu me aprendo rápido. Então, vou colocar aqui na garrafa. Ingredientes estão colocados. E agora eu preciso fazer assim. O que que é isso? Vovó, para. Calma. Tudo bem, tô bem. Obrigada pela ajuda. Bom, tá na hora de colocar churros. Sim, ideais. Eu vou preparar eles no forno, claro. Um pouquinho de sorvete não vai atrapalhar. Qualquer coisa vai ser gostosa. E aqui vai ser bonito e gostoso. Vovó, o que que é isso? O que que é churros? Vou colocar meu e posso apresentar. Mas isso são biscoitos. Mas tudo bem. E meus churros de marshmallow? É claro que tanto faz. Mas espero que Kate vai gostar. Que horror. Olhando disso, minha alma tá horrorizada. Mas Kate, bom apetite. Não posso esperar pra provar. Tudo menos isso. Não vou me arriscar. Vou precisar ainda dos dentes. Vou provar da vovó. Hum, muito gostoso. E suculento esse biscoito. Mas Chef Zack realmente tentou. Aparência bem parecida com churros. E aroma. Uau, incrível. Parabéns com... Vitória. Sim, eu ganhei.